É impossível taxar os ricos, ora pelo amor de Deus, entenda, não dá, simplesmente não dá, não tem como, não funciona, nunca funcionou, não dá, não é possível, esquece, não tem discussão, por que Williams? Bom, vou tentar te explicar de forma lógica, o jogo dos ricos é diferente do jogo dos pobres ou da classe média, eles têm os melhores contadores, os melhores gestores, os melhores auxiliares, eles têm dinheiro para te auxiliar, eles, além da forma que eu vou explicar a lógica, eles sempre estão um passo à frente de qualquer um, mas eles também têm uma vantagem, onde não tem como eles perderem, não tem, você pode inventar qualquer forma possível para tentar prejudicar o rico que você nunca vai ganhar, nunca, nunca mesmo, nenhum país conseguiu e nenhum país vai conseguir, porque não tem como, por que não tem como? Porque é uma explicação mais rápida possível, os ricos, ou até eu, investidor, sou dono do meio de produção, as ações, as empresas, todos os mais ricos têm um meio de produção que é seu, por ações ou por criação própria, tanto faz, ele é o dono do meio de produção, o meio de produção, o meio de produção, vou usar até as frases de Karl Marx, sei lá, as pessoas aí que tentam criar uma utopia, mas não existe, é, ele fala que tem que dar o meio de produção para o trabalhador, né, então, os empresários são donos do meio de produção, por ações, logo, eles controlam o trabalho, que é o que todo mundo entende, se controla o trabalho, o que todas as pessoas fazem? Trabalham, para colocar comida na mesa, quem controla o trabalho, os ricos, então, eles controlam, aí vai o governo, sei lá quem seja, tentar prejudicar o rico, ele fala, bom, você vai ter que fazer isso, 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 aquilo, aquilo, isso, 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 só que quem dá o trabalho não é o pobre, nem a classe média, é o rico, porque o rico tem cunhão para pegar o risco, o rico tem coragem, o rico aceita perder tudo, o pobre não aceita perder o que não tem, não tem como, entende, o pobre não consegue dar trabalho, o rico consegue, então, essa diferença dá uma vantagem invicta para o rico, não tem como ele perder, não importa as regras do jogo, ou como é jogado, o rico já começa o jogo ganhando, e não tem nada que possa mudar isso, porque tudo é como se fosse um jogo de xadrez, se o pobre é o governo tendo uma jogada, ele vai mudando as regras, se obrigar, ele contratar, ele demite para o mundo, e se obrigar mais, ele foge do país, se pagar mais imposto dele, ele foge para o país, foge para o outro país, que não paga imposto, se eu diminuir o imposto, ele volta, e dá mais trabalho, e todo mundo quer trabalho, se prejudicar o rico, ele vai embora, e não dá trabalho, aí todo mundo se dá mal, ele fica pior do que estava, está entendendo? Então, ele é o dono do meio de produção, então, ele tem tudo, além dele ter o dinheiro, para ir embora ou não, tem o dinheiro para viver bem, por exemplo, se ele não quiser trabalhar, ele vai na praia, coloca o dinheiro em uma renda fixa, em uma perda fixa, ou nas ações de outras empresas, ou em outro país, e fica tomando suco de uva na praia, o resto da vida, porque ele pode, já o pobre não, então, todos os países que tentaram pôr lá essa regra, se deram mal, Cuba, Venezuela, todos os países que tentaram prejudicar o rico, se deram mal, porque eles vão embora, ou eles não dão trabalho, eles infernizam a vida, porque eles não são obrigados, ninguém é obrigado a dar trabalho, ninguém é obrigado a abrir uma empresa, só que o pobre e a classe média geralmente tem medo de abrir uma empresa, mas o rico não, então, se você prejudica a principal pessoa que abre trabalho, é pedir para aumentar o desemprego, então, novamente, se você prejudicar o rico, aumentar o imposto dele, e não do pobre, ele vai ficar bravo, porque a gente está desincentivando ele a ficar mais rico, e a trabalhar, é algo antiético, está roubando ele, ele está roubando ele, para dar para quem não faz o que ele faz, ele vai entender isso? Ele vai pensar, eu posso ir embora, o que eu vou fazer? Eu posso demitir todo mundo, posso fechar a empresa, ou eu posso passar esse imposto via inflação no produto. O que é isso, Iris? Inflação? É aumentar o produto, por exemplo, se o imposto é 10%, eu aumento o produto em 10%, e jogo a batata quente para o cliente, que é, às vezes, o pobre. Se for o rico, o outro rico aumenta no seu produto, e os ricos aumentam do 10%, e os pobres tomam 10%. Então, o governo aumenta 10% no imposto do rico, o rico passa para os pobres 10%, e os pobres tomam 10% de imposto a mais, e perdem 10% de poder de compra. Então, o que aconteceu? Tentaram prejudicar o rico, o rico deu um contra-ataque, porque ele tem todas as suas habilidades, e jogou no pobre. No final das contas, quem perdeu o dinheiro foi o pobre. Então, o pobre se incentivou a dar essa revolução, né, revolução aí, que é o que o pobre geralmente faz, geralmente quem não tem essa lógica que eu estou explicando, para ele mesmo tomar os 10%. Então, sempre vai acontecer isso. Porque dentro dessa regra, essa ética, esse meio de produção, essas oportunidades de sair do país, são muitas possibilidades para o rico, e nenhuma para o pobre. Então, não dá. Vivemos em capitalismo, comunismo e socialismo, que é, ou vivem como é, todo mundo compartilhando todas as coisas, não funciona. Um fica bravo com o outro, dá errado. E um mandante, querendo que todo mundo corte o cabelo de tal jeito, também não dá certo, também, que é comunismo. Então, capitalismo é o menos pior e funciona, e exige essa regra que eu estou falando. Então, é impossível taxar os ricos. Quer prejudicar o rico? Quer melhorar o país e todo mundo viver bem? Vira dono no meio de produção. Pelo amor de Deus, investe, vira investidor. Compra empresas com o seu salário. Não fica jogando o seu salário para fora, comprando iPhone ou sei lá o que. Compra empresas. Vai virando rico. Porque aí, se você quer mudar alguma coisa, vira o rico, aí dá emprego para quem você quiser, dá emprego para andar, ele não sei. Faz alguma coisa boa. Mas, enquanto isso, não dá. Tem que tentar equilibrar as coisas. Se todo mundo for rico, classe média, aqui nos Estados Unidos, todo mundo vai evoluindo, o jogo muda. Porque aí, todo mundo é esperto. E todo mundo tem condição de várias possibilidades. Aí, sim, você pode baixar salário, melhorar a vida, doar dinheiro, aceitar, pagar um pouco mais de imposto. Imposto não é. Entender que a maioria, se todo mundo é quase igual, que é todo mundo rico, o negócio muda, todo mundo ganha bem. Então, é melhor você se tornar rico. Tentar fazer o que os ricos fazem. Comprar ações, investir no seu futuro. E não tentar roubar ele. Porque se roubar ele, é que nem nos Estados Unidos, se roubar, entrar na casa do ladrão, entrar na casa da pessoa, tentar roubar ele que nem um ladrão, ele vai matar o seu, ele vai dar um tiro no seu. Ele não vai ser seu amigo. Então, é isso. Tem que entender. ladrão, não é amigo do, quem vai roubar, quem vai roubar. Os dois vai dar briga. Quem tem mais poder de fogo vai ganhar. Então, é isso a dica que eu dou com você. Vira investidor e esquece esse negócio de taxar rico. Ou, se você já sabe de toda essa lógica que eu estou falando, fortaleça ela de saber que não dá para taxar rico, que você tem que trabalhar mesmo, investir, fazer sua parte, para mudar o país. Assim como todo mundo, assim como eu estou fazendo com esse canal, para ajudar o próximo. E você também ajudar o próximo, entendendo todas essas lógicas. Não dá para taxar rico, ele vai embora, ele demite, ele contrata advogado, ele faz tudo o que for necessário, para não deixar acontecer isso. E nunca aconteceu isso. Então, fica a dica. Inscreva-se no canal, comente o que você achou dessa minha opinião, baseada em lógica, em exemplos. Eu acredito que não tem como não ser isso. Porque o rico tem muita opção. Eu não falei todas. Mas existe tantas. Bitcoin. Transferir dinheiro via Bitcoin. Sabe, não? Você pode comprar as possibilidades. Então, não tem como alguém ganhar disso. Então, esse é o exemplo. Eu nem sei tantas possibilidades que tem. Eu conheço tirar o dinheiro, passar a vir infração. Você pode até comprar político, sei lá. Existe tantas formas. Eu não quero falar tudo aqui. Comente aí. Dê um gostei. Se inscreva no canal. E antes de ter mais vídeo, conheça o meu curso Como se apresentar com ações, que vai ganhar esse brinde. o meu livro Como se apresentar com ações. Para você aprender tudo isso do canal com metodologia passo a passo de mais de 15 horas. Para você entender certinho como se apresentar com ações, como investir, como fazer investimentos com as estratégias dos bilionários. E ter um sucesso financeiro que você merece. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Se possível, me ajuda a chegar em 100 mil inscritos. Que é a meta desse canal. Muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto